Bora galerinha, tá o botão aqui de Adriano Andrade, na voz do Silêncio Rogério, Falecido meu compadre Edilson de Goiás, a Patuna Patrícia. Segura, mano. Amigo, entre agora e não repare nada, Hoje é o aniversário desta casa abandonada. Ao tempo que foi bom, a dona desta morada, Até o vento manurá, seu nome de madrugada. Alto, escuro, gama, fria, não tem ninguém, Estou chorando com a falta do meu bem. Hoje completo o ano, e meu amor só reclama, A presença do meu bem, porque a minha alma chama. Passou as noites solitário, sofrendo por quem não me ama, Revolta ela, me faz, deitada em minha cama. Quanto escuro, gama, fria, não tem ninguém, Estou chorando com a falta do meu bem.